Ceilândia Sul, a maior e mais populosa cidade do Distrito Federal. Surgiu em decorrência da campanha de erradicação de favelas e hoje está com 47 anos de história, tradição e modernidade. Reconhecida por ser o abrigo dos nordestinos no Distrito Federal, a cidade tem como características principais elementos típicos dessa cultura. Exemplo disso é a Feira Central, o nosso Shopping Popular e a Casa do Cantador, que é o espaço cultural mais importante da cidade, guardando todos os movimentos artísticos do local. Me chamo Maria Eduarda e estarei representando essa cidade no concurso Miss Continente Distrito Federal 2020, com o intuito de mostrar a todos a beleza e a cultura desse bairro lindo, onde nasci, cresci e tanto admiro. Música